Salve, salve rapaziada, aqui que tá falando o Gordinho BC e hoje vou começar mais um vídeo, esse vídeo vai ser irado mano E aí, tá preparado? Preparado? Porque você não falou pra eles, você tem que falar Você só me incomoda, come de tudo, suja a casa, não aguento, tô por aqui Semana que vem tô voltando pra Londrina e você vai ficar aqui Não Vai Vamos fazer assim, sabe o jogo bom que chama a tua vida? Não, nunca Eu também nunca joguei Eu só joguei peteca Eu também não, eu nunca joguei bote Se você ganhar do meu time, você vai pra Londrina, se você não ganhar, você vai ficar Quem é teu time? É, time teu Quem é teu? Eu e o Chupa Ah não Quem vai ser o goleiro? O Gordo? O Lombardi aí ó, já tá fazendo Vai nós dois mano O Boto falou ali que o time dele é ele e o Chupa Que é o Júlio né, Júlio BC E o time teu? E vai ele e tua E o time teu qual é? E o time teu? Ninguém meteu, é só eu e teu O time teu quem é? Eu e tu? Então A gente chuta aí, mas a gente vê que uma bola é leve Viu? Bora lá Tá e aí, tu sabe jogar ou não? Eu? Já jogou alguma vez na tua vida? Nunca joguei Ah Boto, não vale mano Já jogou já? Nunca vi Fala sério, tu já jogou Eu jogava, mas agora eu jogava a bola era quadrada Não tem bola quadrada Ó Ó, você que não é inscrito no meu canal já se inscreve Já estamos rumo a oito mil Oito mil Tá vendo isso aqui? Sim Tem o frigotinho? Tem o frigotinho Essa é a menor de todas Então eu vou jogar lá As bolas que ficam mais próximas vai ganhar Daí vai girando ponto, entendeu? Entendeu? Ai O nome dele é Balinho Balinha Balinho 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 Quem ficar perto do Balinho Vai girar ponto, entendeu? Vindo lá pra cá, fechou? Vou jogar, ó Mais perto do Balinho É isso aí, ó Tá, mas a gente tem que ver qual é o que é azul As cores do que é azul Ah, para É, jogar o amarelo, pronto Tá É, quer reinar ainda, ó Vou jogar o Balinho Vou deixar a tia jogar o Balinho Bando Tem que passar no meio da cancha É É quantas jogadas pra mim de ser campeão? Ah, tem que fazer os pontos Ah, tem que fazer os pontos, né, Bocó? Ó Olha lá Ah, não, ele tá muito perto, tia Não, é vazio Vazio assim? Ah, não, eu não vou querer, mano Vai, eu primeiro? Vai, tudo por mim Vai chegar o mais perto possível Daquela hora pequena ali Vai Fica bem aqui Ó, tia, ó Da onde que é a medida aqui, ó Aqui, aqui, Gordô Oi Gordô, saca só Mais perto do dia Ih, muito forte Tecou Ah, não Agora joga azul Vai, tu, Lomba Agora o Lomba O Lomba, o Lomba sabe jogar Vivinho Bar, tá ligado? É brincadeira É tudo Bar, tá aí Olha lá, Lomba Só pra gente pegar a bola, a gente sabe que joga Boa, boa Boa Boa, boa 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 Agora amarela, tem que tirar Vai amarela, vai chupar Tira, dá uma porra de lá Tira a mão, tira aquela linha Deixa eu falar um negócio aqui pra ti, ó Pode ser rolando Não vale nada, eu falei só pra ele jogar forte Tirou, tirou o rabo dele Tecou Tá bom, tirou Sonhou agora? É amarela Amarela, vai Gordô Segura aqui então Vai Gordo Pegou a irmã dele mais nova Não, não quis, vai pegar a azul Ó, isso, dá bêbado Olha lá, Gordo Olha lá, Gordo Olha aí, Gordo Olha aí, Gordo, pra bola Olha aí, Gordo, você é acostumado de jogar coco mesmo? Vou, vou, vou Vou pra eles Não, pra nós Jogou, jogou Ô, cara, mas olha Azul Azul, né? Pede só, eu sei jogar Tava mentindo pra vocês Boa, boa Boa, boa Irado Tirou dele Ai, ele só olhou pra dar revelando Corra, chuvei agora É, agora é o Eu vou tirar a azul Eu vou tirar a azul Mas o ponto é azul O, o ponto é azul Então, é Eu jogei agora Não, mas é, não interessa, o ponto é azul, daí tem que jogar amarela É, jogar amarela, joga aí Então vocês já perderam um ponto É, roubar não, viu Vai, deixa eu pegar o amarela É que tem um monte de debocha aí hoje Olha lá, isso Vocês perderam um ponto já É que eles estavam jogando em três Então tem duas bochas cada uma Mas o certo é Duas bochas cada uma E agora? E agora? O azul, né? Continua o azul O azul, falei de novo O azul é forte, mano É só, é duas bochas cada jogador só Entendeu? É que tá de três aqui porque eles estavam jogando em trio Ah Eles fizeram um torneio ali Agora sou eu o azul de novo? Agora estamos jogando muito com aquela amarela Vai, 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 continua jogando Não é o certo Vou colocar duas boas pra cá É verdade Ó, agora o ponto é amarela Agora sou eu Ai, 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 Juá Agora tem que bolar Agora é tu? Tem que bolar agora, senão Vai Não, lá vai azul, lá vai azul, lá vai azul, lá vai azul Agora sou eu Joga azul lá em cima Que molequinho lá Que coisa, não? Vai ganhar Eu falei que eu sabia jogar Eu era mestre Antigamente, agora não Ah, cara Tem que deixar duas bochas cada uma só Tá, então o azul ganhou, né? O azul ganhou, né? O azul ganhou, né? O azul ganhou, né? O azul ganhou dois pontos Tem que marcar dois pontos Dois pontos com o azul Dois pontos com o azul Só que daí agora Que vocês vão colocar de novo Deixa quatro bochas Fala em cada cor Entendeu? Porque tem uma amarela mágica A senhora que é experiente Jogaram uma mais A senhora que é experiente Disso daí Eles são muito fraquinhos, né? São muito fraquinhos Mas ele colou Aí isso Tá vendo só? Agora nós jogamos Só que daí Agora Deixa Joga só O que vocês estão achando Desses jogadores Do amarelo Deixa nos comentários O que vocês estão achando Desse time amarelo Tô achando Tá fraco Sabe que eu sou profissional Eu não gostei de ficar caminhando muito Porque o cara cansa muito De ficar caminhando Pode jogar É, o balinho todo mais Agora tá muito perto Não passou do meio Não passou do meio Não passou do meio Como é que tá o meio Só da volta que eu vou começar Só da volta que eu vou começar É, vem, 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 vem Sempre que tá o meio Tá aí Ó Agora cada vez Ganhou dois pontos E se eu ganhar Quem fez o ponto, qual é essa? Se a gente ganhar mais Quanto a gente é campeão? Vai até o 24 Caramba Cada bocha vale dois pontos O que é isso, gordo? Você viu os caras fazendo isso Você viu os caras fazendo isso Passou, passou, passou E agora? E agora? Sem jogador Olha só Olha a covardia desses caras Falaram que não sabiam jogar A gente tá com 14 A gente tá com 4 Mas calma que nada tá perdido nesse jogo Né, Lombinha? Com certeza Tu dizes que tá perdido ou não? Tem muitos jogos Zé, não vou contando vitória não Amor, eu juro Vai que a volta me dá pra lá Depois já tem dois pontos lá Nossa, tô com feijão agora Amarelo ou azul? Azul? Azul Quem tá mais perto? Azul ou amarelo? Amarelo ou tá mais perto, né? Lá, né? Abaixa que corpo Não é criatura Então se abate, né? Não, matou o ponto Matou Já deu Estratégia 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 Tuxo Falta dúvida Não dá Não vai ser o ponto Não, calma Não, calma Não, calma Nem se chuva é forte, né, cara? Olha É o azul Agora vai dar Ah, vai dar Vai dar, vai colocar o pulso Vai lá Faz teu nome Sou eu de novo? Tuxa, vai lá Fica, vamos lá Não vai chegar, tá? Diz como diz que eu não pedi abaixar Dois pontos Essa amarela aqui, um pouco Vamos dois, e essa outra aqui, ó Só essa daqui, tá? Eu acho que só essa aqui Essa aqui tá pertinho E essa aqui? Amarela lá tá com o pacote Ah, tem aquela lá É, dois pontos Daqui a pouco eu volto com vocês Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo É, quando tiver quase assim Pra dar o resultado, né A gente volta Não falei que a gente ia empatar? O jogo não tava perdido, mano Não é só no ponto Ô Essa jogada aí, senhora acha que foi Como foi? Eu não prestei atenção, não sei, não vim Ah, eu tô achando que o boto tá negociando aí com vocês Nossa, foi tu que fez o ponto? Não era azul? Sim, era azul Olha, eu tô bravo ainda É É, tropa, parece que o jogo virou pra eles aqui Mas olha que é o seguinte Agora eu vou dar só voadeira Não adianta Então vai pra voadeira, ó Esse chupa é forte, cara Olha ali Frente aí, vamos tirar Nossa, mano Boa lomba, voadeira Voadeira Amarela, hein Amarela 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 O que tu quis fazer, Gordinho? Entendi Voadeira Vai, Gordinho, é a última tentativa, ferrou Não, agora eu vou não Ou tu tira esses bolinhos dali Tu diz que eu vou voadeira Ou tu tira a pequenininha dali Diz que eu vou voadeira Não Não, pô Obra essa coluna, hein Vamos tirar a amarela Com o som do bloco Ah, caramba Perdemos Menos um Não perdemos, então Vai É, dois pontos Tá garantido É Dois, né Dois, ainda tem mais Ó, a última Ô, Gordinho, nós estamos só no suro, Gordinho Mas eu não vou mais na voadeira A voadeira não deu certo Nossa, mais dois pontos Mais um, né O que nós fazendo, o outro já é Ah, mas não vai ser tão fácil Não vai Não Só um ponto Só dois pontos É, Gordinho, é isso que joga comigo Joga lá, Chico, pariu Agora, agora eu vou ter que jogar Minha profissional com vocês, cara Não Lá mesmo que eu gosto Vem lá Vem lá Aquele lugarzinho Deu Se cola na bolinha o cardinal Não valeu, não valeu Passa longe, deriva Ah, tem que ser aqui Ah, é tu, né É tu, Lio Vai, Igor Bastou uma volta Não era pra bater, né Agora você vai, Igor Pra encostar Ou então dá um bala na linha ali Joga pra frente Vai, 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 vai Vai Só por final Tá vendo Teria calor Agora Calma, Gordinho Vamos fazer seis pontos E empatar, hein Boadeira agora Não, boadeira nada Seis, dois, empata, né Sai, sai, sai Não, Gordinho, mais devagar Gordinho Nossa, você tem feito seis pontos Dois, 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 dois Vai, Lomba, vai Na manhã Não perde mais, né Essa aí Não, essa aí não Vai, Gordinho, mais uma Vai, Gordinho, mais uma É, quatro, quatro, quatro Não, vai passar Calma Ô, Gordinho Quatro pontos Quatro pontos Ah, empatado, né Não empatado Um, dois Fechou Tá, por que foi só dois, né Quatro? Ele dois em dois, né Então, de quatorze e dezoito Essa daí é a partida A partida final, né Quem ganhar, ganhou É, é óbvio É, cara Tem que jogar, mano Mas você ainda sabe É uma viagem Pra lá, pra Londrina, né Vai, você joga Vai, Lomba Tô nervoso Foi só nós começamos Tô entendendo dessa Vocês ganharam? Olha, na outra Nós perdemos Foi nós começamos também Não Olha que foi Foi eu Eu joguei a bolinha Aí, Lomba Amarelo Amarelo Usa a parede É o nosso benefício Devagar, né Agora Não, muito forte Não, naquela hora Eu tenho que Sai da frente, né Foi boa Foi boa, Fihon E agora? E agora? Pra mim é azul Eu também Olhando aqui Acho que é azul Fui boa, né É azul É azul, né Não adianta jogar Doce dupla, não É um de cada vez Nem pode ficar nervoso Nem pode ficar nervoso Azul Azul, hein, Lomba É Ô, bicho velho Olha isso, hein Ficou duas na amarela Agora aqui É, show, velho Eu ia criar a boteca Tá faltando Amarela Amarela Nós temos uma reserva Aqui ainda Sou eu? É outro azul É ele É outro É eu? Nossa, Gordi Se não fazer agora É que ele encontrou Aqui do ladinho Olha, se não fizeram Já ganharam Aí, Gordi Tá fácil Pra tirar essa bola Não é questão Tirar a amarela Eles têm mais uma jogada Eles têm mais uma jogada Eles têm mais uma jogada Não, se eu tirar a amarela Eles têm mais uma jogada Se tiver errado Não tem mais Aí, ó Perdeu Não precisa jogar mais Ah, Gordi Não, não, não Ah, Gordi Não acordou Olha lá, Gordi Já tá ganhando? Olha lá, Gordi Não, não Pode deixar a bola Olha lá, Gordi Deu? Nossa Agora ganha Ó, agora a gente tirou O bolinho Agora que não precisa Mas não vai pra mão dele Ah, caralho Perdemos o jogo Acabou-se, acabou-se Sem ganharam, não Ei, tá sobrando ponto Quer doar pra eles? Não, não É o seguinte Não vai pra Londrina Ah Não Para Não, não se empolgamos Se doar dois pontos Nós eles pode ter Ó, vou mostrar pra cá Aqui Quase ganhamos Faltou três Tira a amarela Sendo que assistimos uma jogada É, não é tanto Vamos tentar tirar a amarela Mais revanche Que não Acabou? Já era pra você Ó, vai pra outro lugar Do Brasil Ah, cara Eu disse que eu não sabia jogar Boto Boto Eu disse que eu não sabia jogar O que que tem? Ele ainda não sabia Todo mundo aqui Foi a primeira vez É só o do Chupa aqui não O Chupa chegou ao lado Fazer assim, ó Poderia baixar Ele jogava E senta Acompanhando Ah, eu não achei engraçado Por quê? Eu não sabia jogar Tá, e o que você quer que eu faço? Tá, então eu vou fazer outro campeonato Tá, beleza Rapaziadinha Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Você aí vira que o Boto comprou ali A mulherzinha ali Não deu muito certo, mano Ó, agora vai pagar ela, quer ver? Sabia disso Tem que assumir, não Brincadeira Finalizar esse vídeo por aqui, ó Você que ficou até o final Porque você gostou Foi apenas uma brincadeira sadia, mano Ah, o que que é isso aí, Godinho? Não sei Tem que jogar, mano Eu também Foi a primeira vez que eu joguei E eu achei Irado Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Tá, irado Porque eu nunca mais tinha falado Irado Tá, irado Tô, meu Deus Tô, meu Deus